Que letra linda, esse do hino da nossa bandeira nacional. Você sabe quem escreveu essa letra? Olavo Bilac, dá pra você? Mas vamos falar da nossa bandeira, esse lindo pendão. Oh, que bênção hoje nós temos do verde, amarelo, azul e branco, nas cores do Brasil. A bandeira nacional, a oitava, desde que os portugueses vieram até a Proclamação da República, essa última foi a criação de dois filósofos, dois colegas. É, Raimundo Teixeira Mendes, filósofo e professor de matemática. O outro filósofo foi exatamente o Miguel Lemos. É, os dois projetaram, estrela no lugar, ordem e progresso no centro, tudo direitinho. Mas tinha que ter alguém pra desenhar. Quem fez o desenho da bandeira do Brasil? Décio Vilares. É, mas isso tem mais de 100 anos. Eu quero aproveitar aqui para falar da bandeira que deve todos os dias, de manhã, a prefeitura fazer o arceamento e retirar a tarde. Todos os órgãos, Câmara dos Deputados, Legislativo, Poder Judiciário, Poder Municipal e a Câmara de Vereadores. Vamos dar um pulinho até a prefeitura de Santana do Ipanema saber se a bandeira está lá neste momento. Vamos lá, vamos ver aqui. Muito bem, temos uma câmera agora fazendo as imagens, transmitindo ao vivo para aqui a TV Cidade FM, para o nosso site, também para o YouTube, Instagram. Muito bem, parabéns aí. O arceamento acontece às 6 da manhã, a bandeira tem o descerramento às 18 horas. Quem faz isso é um funcionário da própria prefeitura. Vamos dar um pulinho à Câmara Municipal de Vereadores. Oxê, levaram as bandeiras, foi? As três, logo, a do Brasil, de Alagoas e do município? Oxê, alô, Júnior do DETRAN, chama a polícia, seto batalhão, BOP, BOP, CIA, KGB. Porque levaram as bandeiras lá da Câmara Municipal, tem que estar hasteada lá, não pode tirar não. Ou será que foi a pessoa responsável para a colocação que não foi trabalhar hoje? Mas aí o presidente ia tomar conhecimento, mandava outra pessoa. Levaram as bandeiras da Câmara Municipal. Mas com certeza o presidente Júnior do DETRAN vai mandar colocar amanhã, porque é obrigação, é lei. Todos os dias o pavilhão nacional, a bandeira do estado de Alagoas e do município, tem que estar hasteadas nos pavilhões de frente à Câmara Municipal de Santana do Ipanema, Casa Tasso Chagas e lá na prefeitura. A prefeitura está tudo ok, mas a Câmara Municipal parece que alguém esqueceu de colocar hoje, exatamente no dia que a gente foi realizar a filmagem. Vamos falar do pavilhão nacional que tem em Brasília. Essa bandeira tem 286 metros. É 20 metros assim, 14 assim. Pois é, e sabe o que acontece hoje com essa bandeira? Sabe quantos quilos ela tem? 90 quilos. Ela está em um macho de 100 metros de altura. Só retira de lá quando é para trocar. Então, parabéns ao Brasil. Este ano, 200 anos. 200 anos de independência do Brasil que aconteceu no dia 7 de setembro. Quanto? 1.822. Então, está todo mundo sabendo. Agora já falamos da bandeira, já falamos quem foram os projetistas. E lembrando que o dia da bandeira nacional é dia 19 de novembro. É 19 de novembro. Exatamente quatro dias depois da proclamação da república, ela foi criada e está aí hoje no nosso coração. Tem uma lei, escute, tem uma lei de 1971. Não sei quem era o ditador na época, o presidente. A lei 5.700. Essa lei diz que ninguém pode fazer camisa representando a bandeira do Brasil com aquele ordem de progresso. Não, não pode vestir. Não pode se enrolar na bandeira. E o pessoal se enrola, veste, queima a bandeira. Isso é ato de terrorismo. Vai à prisão. Claro, se a lei 5.700 estiver sendo cobrada para dar um castigo aí aos vândalos que não amam a pátria e que fazem da bandeira do Brasil gato e sapato. Mas cuidado, viu? Cuidado que é lei. E qualquer soldado se encontrar ou uma pessoa pode denunciar se estiver rasgando a bandeira. A bandeira não pode ser colocada no lixo. Se tiver velhinha, tem que enrolar e entregar o exército. Que todo ano, dia 15 de novembro, há inceneração das bandeiras velhas. E só quem pode incenarar é o exército brasileiro. Viva a bandeira do Brasil! Obrigado a todos. 200 anos estaremos aqui trazendo outras informações para comemorar agora no ano de 2022. Fiquem na paz e que Deus possa abençoar o Brasil por inteiro. Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto